Opa, tô aqui com entrega, né? Quero mostrar pra vocês, não liguem pra essa bagunça aqui não, é que aqui está em reforma. Comprei no Mercado Livre, chegou muito rápido, chegou em dois dias, se eu não me engano. Fazer um inbox, ver se veio tudo certinho aqui. Que eu queria gravar pra vocês segunda-feira, pra malandro. E aí eu pedi esse item no Mercado Livre. É um item musical, instrumento. Acho que alguns de vocês aí já conhecem. Mas eu tô tomando um pó aqui pra abrir ele. Olha só, família, que lindo. Olha, da timbra. Não me patrocinaram, mas eu tô falando aí. Bonito, bonito, gostei. Vou fazer samba agora pra ser o Zé. Olha, veio com uma capinha pra guardar ele. Veio uma chavezinha pra afinar. Eu não sei se ele tá afinado, mas acho que provavelmente não. Não, não tá afinado. É lindo ele, mas no acabamento dele é... Top, hein, família? Os pontos de segunda vão sair pra malandragem. E aí, família, não perca nenhum vídeo. Olha aqui o que chegou. Assim, eu vou dar uma afinadinha aqui só pra ver qual é o som dele, né? Eu não sei afinar pandeiro. Vamos aprender agora. Vou dar um de cada lado aqui até eu achar uma afinação boa. Deu uma afinadinha aqui, vamos ver. O som dele já mudou. Ele ainda afina mais. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês lá fora, porque eu acho que o som aqui não tá muito legal, não. Tá muito eco. Vamos lá pra fora, fazer esse belo som. Agora ele tá do jeito que eu gosto. Então vamos dar uma olhadinha no som dele. Cuidado, cuidado, seu Zé Não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado, seu Zé Não mexa com essa mulher Com meu baralho eu desafio qualquer um Com a minha navalha eu vou buscar meus inimigos Gostei, gostei Aprovado, aprovado, tá aprovado Com a minha navalha eu vou buscar meu baralho 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 eu vou buscar meu baral